As imagens feitas pela equipe da Delegacia do Meio Ambiente mostram uma represa sendo construída perto de uma das nascentes do rio Meia Ponte, em Goianira. No mesmo município, a água da nascente é usada para irrigar uma horta. A operação aconteceu nos municípios de Goiânia, Goianira, Inhumas, Itaú-Sul e Santo Antônio de Goiás. 44 propriedades rurais foram visitadas e em todas elas foram encontradas irregularidades referentes ao uso inadequado da água. Cada pessoa faz uma construção irregular, faz-se um tanquinho ali no fundo, um represamento de água e, consequentemente, faltará água nas torneiras. 1.201 nascentes podem ficar comprometidas com tanta água represada, desviada ou drenada. Sem seguir os padrões das licenças ambientais. O delegado quer que, além das licenças adequadas, o poder público também tenha o direito de usar a água de reservas particulares em casos de falta de abastecimento na cidade. A operação Torneira Cheia durou dois meses e foi em parceria com o Batalhão Ambiental e a CECIMA, que aplicou quase R$ 180 mil em multas. E na esfera judicial, é importante que se diga que estão sujeitos à pena pecuniária de até 360 salários mínimos. Portanto, a lei não é ruim, não. Agora, o que precisamos urgentemente é de mudar condutas, conceitos, cultura. E isso é que a Polícia Civil, ao longo do tempo, tem buscado. A conscientização do produtor rural e empresários para preservar o meio ambiente para ele e para o resto do mundo faz uma diferença nítida. Veja esta nascente totalmente sem árvores e o mesmo lugar, dez anos depois, de passar por um reflorestamento. Pronto.